Fala aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faça a Sua Obra. E hoje eu quero ensinar pra você como fazer uma massa perfeita pra assentar tijolo ou rebocar sem necessidade de usar cal hidratada e nem cal líquido. Como você pode ver aqui, ó, aqui eu já bati uma massa, mas na sequência do vídeo eu vou mostrar pra você todo o preparo pra mim fazer uma massa com essa cremosidade e plasticidade, ó, sem cal. Olha essa massa aqui, show de bola. Aqui não tem nada de cal hidratada e nem plastificante líquido, o popular cal líquido. Simplesmente eu tô utilizando um produto que cabe no meu bolso, ó. É o Max Liga. Esse é o Max Liga. Esse produto aqui, ele substitui um saco de cal de 20kg. Ou seja, com 50g eu substituo aí, ó, um cal de 20kg. Você vai adicionar um sachê desse aqui, ó, pra fazer um traço como esse aqui, seis partes, seis por um. São seis partes de areia e uma parte de cimento. É um sachê desse pra meio saco de cimento. Se você for fazer o traço completo, são dois sachês desse aqui, ó. Na própria embalagem já tá as especificações, ó. Reboco, assentamento. No caso, eu tô fazendo aqui esses seis latas. Aí, ó, um saquinho de 50g pra 25kg. Ou seja, meio saco de cimento. E esse é o resultado, ó. Entendeu? Então não sai da sequência do vídeo pra você não perder nenhum detalhe desse vídeo. Já se inscreve no canal, se você é novo no canal. E deixa o seu like e deixa o seu comentário aí. Me diz o que você vai achar dessa novidade aqui, que é um produto que veio aí pra substituir a cal hidratada e pra facilitar o dia a dia na construção e aumentar a produtividade. Porque é menos esforço. Porque você vai colocar no seu bolso, ó, quatro desse aqui, ó. E você vai trabalhar tranquilamente, fazendo a sua massa e você que é servente, sem fazer esforço físico. Então é isso aí. Não sai da sequência do vídeo. Acompanha aí que eu vou te ensinar como é que faz essa massa aqui, ó. Batida manualmente, sem o uso da bitorneira. E ela atingiu essa consistência. Então é isso aí. Bora pro vídeo. Ó, galera. O pacotinho é igual um pacotinho de suco, ó. Então seja, é menos esforço aí no preparo da massa e uma maior produtividade ao longo aí do dia aí, né, de serviço. Você vai conseguir produzir mais porque é um pacotinho pequeno, ó. Cabe no bolso. Tem que se preocupar. Ó, galera. Aqui eu já coloquei cinco latas. Cinco latas, não. Seis latas, né, que é seis por um. Coloquei seis latas de areia aqui. Colocar o cimento. Uma lata de cimento. Essa lata aqui equivale a meio saco, 25 quilos. Ó, galera. Agora, eu já espalhei o cimento aqui. Agora é só colocar o Max Liga, ó. Ó. E aí E aí Meus amigos, aqui o processo é bem simples. Vamos só mexer aqui bem, bater, aí daqui a pouco eu volto na sequência do vídeo e vou colocar água, beleza? Aí vai acompanhando aí que nós vamos mostrar para você como é que é a máscara bem perfeita utilizando esse produto aí, uma massa perfeita para reboco ou assentamento sem necessidade de usar aí cal hidratada, somente com o Max Liga. Bom meus amigos, eu já continuo no nosso vídeo, já misturei ali cimento, areia e o Max Liga. Agora eu só vou fazer um buraco ali no centro e adicionando água aos poucos e sovar bem a massa até ela atingir a consistência aí desejada. Música Música Bom meus amigos, continuando aqui o nosso passo a passo onde eu estou ensinando você como fazer a massa perfeita para assentar tijolo ou rebocar sem cal hidratada, simplesmente com o Max Liga. Como você viu no início do vídeo, aqui ó, é meio traço, ou seja, são 25 kg de cimento, né? 6 latas de areia para um sachê desse aqui de Max Liga, ó. Se você for fazer daí um saco completo que é 50 kg, aí são 2 sachês, né? Que você vai utilizar. Como vocês podem ver, ó, o produto é bacana, eu aprovei. Ó, a Liga aqui teve essa máscara batendo manualmente, ó. Imagina se fosse batida na bitorneira, aqui eu bati na mão e ela já está com essa Liga. Aqui eu não coloquei nenhum outro produto, não coloquei cal líquido, não coloquei nenhum produto de Liga, somente o Max Liga. Aqui não tem cal hidratada, show de bola. Uma massa aqui perfeita. Essa massa, ela tanto serve para assentamento aí de blocos como para reboco, revestimento de parede. Olha só aqui, que bacana, que trabalhabilidade, que plasticidade, ó. Ó, show de bola. Bom, o vídeo de hoje foi mostrando para você, então, como você viu aí no início do vídeo, como fazer uma massa perfeita aí com o Max Liga, sem precisar de cal hidratada ou cal líquido, né? Um produto que você pode colocar no seu bolso aí, ó, o sachêzinho. Você pode colocar uns 4, 5 aí o servente, ó, e ficar de boa. Não precisa você ter que toda hora no quartinho pegar um saquinho de 20 kg de cal hidratada para você colocar na massa, beleza? Então, é um produto bem bacana, bem versátil. Eu gostei dessa vantagem, porque como ele é um produto concentrado, vem nesse sachê de 50 gramas, isso quer dizer que você vai ter mais produtividade. Por quê? Você vai ter menos esforço, se não precisar fazer grande esforço físico aí com sacos de 20 kg, toda hora pegando e colocando na massa. Só coloca aí no bolso, ó, uns 4 desse aqui, ó. Você consegue aí trabalhar a manhã inteira ou a tarde inteira, tranquilamente, sem carregar peso. Simplesmente pegando um saco de cimento. E a massa é essa, esse é o resultado, ó. Agora eu já vou ali, ó, fazer aquelas duas fiadas ali no muro. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo para você me dizer o que você achou aí do Max Liga. Vamos ficando por aqui. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!